Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila. E eu sou o Marcos. E hoje a gente vai falar sobre coronavírus, só que sobre como sobreviver mentalmente no meio dessa pandemia, certo? A gente vai dar dicas de saúde mental no meio dessa pandemia, certo? Certo, vamos lá. Mas antes, temos alguns recadinhos. Quer dar, Camila? Claro. Muito bem. Então, se você gosta do conteúdo que a gente produz e quer ajudar a gente de alguma forma, ajude a gente divulgando nas nossas redes sociais e plataformas de contribuição financeira. Você encontra a gente no apoia.se barra Alô Ciência ou no patreon.com também barra Alô Ciência. E também você pode fazer uma divulgação do podcast e avaliação do iTunes ou outros agregadores como o Spotify e o Deezer. Isso já ajuda a gente pra caramba. Se você não quiser ajudar a gente dessa forma, você também pode curtir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook ou no YouTube. Todos eles são barra Alô Ciência. E se você tiver alguma dúvida, questão, sugestão, crítica, só entrar em contato com a gente no contato arroba alôciência.com.br. E tudo isso e muito mais você encontra em nosso site, que é o alôciência.com.br. Boa, agora bora pra pauta. Bora. Bom, esse episódio a gente vai falar sobre a questão de quão estressante é ficar dentro de casa, nessa quarentena, nesse processo de preocupação com o futuro, ansiedade. Mas antes de começar esse episódio, a gente vai fazer um balanço, né, antes do episódio, né, Camila? Isso, a gente tava pensando aqui que esse é um tema bem delicado quando a gente fala em bem-estar e saúde emocional, psicológica, diante dessa crise, assim, né, porque o que vai acontecer com cada pessoa depende da realidade de cada um. E isso é difícil da gente conseguir dar dicas gerais que servem pra todo mundo, porque isso precisa ser adaptado de acordo com o que cada pessoa tá vivendo. Também só lembrando que ninguém aqui do Alô é formado em psicologia, então o que a gente vai falar é com base em dicas de experiência própria que a gente tem feito, que tem funcionado pra gente. E também coisas que a gente tem lido, são várias reportagens, as reportagens vão estar depois linkadas no post do site, então se você quiser se aprofundar no assunto, você corre lá e dá uma olhadinha. Mas é mais um pedido, assim, pra vocês ouvirem isso com crítica, pra vocês também conseguirem avaliar isso, ver o que serve e o que não serve pra cada um de vocês. Porque quando a gente fala, por exemplo, ah, vamos fazer quarentena e todo mundo vai ter que ficar em casa. Mano, isso só serve pra quem tem casa, a princípio, né? Então, começa aí uma questão bem importante, assim, tipo, pra quem tem casa, pra quem consegue estocar alimento, pra quem vai correr menos risco de vida ficando dentro de casa do que fora. Porque quando a gente fala em casa, tipo, tem trabalho doméstico, tem violência doméstica, principalmente com relação às mulheres. E a gente já tem visto casos, por exemplo, de violência doméstica aumentando no Rio de Janeiro, depois do estabelecimento da quarentena. Então, o que a gente vai viver agora, durante esse período de isolamento, inclui, assim, várias outras nuances que a gente passa despercebido. E que pra quem tem uma vida que, assim, com direitos mínimos, que hoje é dado como privilegiada, né? Tipo, você tem uma casa e você é seguro dentro dessa casa, e você tem comida, isso passa despercebido. Então, é só pra gente ficar atento que isolamento e quarentena, ele traz outros problemas que muita gente não chega a discutir, né? É, mano. Também tem a preocupação financeira, né, mano? Tipo, se você não pode fazer home office, por exemplo, se você não pode trabalhar de casa, e se você tá muito apertado com as contas desde antes da pandemia, sabe? Exato. Então, esses tipos de coisa, realmente, vai de caso a caso mesmo. Mas, enfim, eu espero que pelo menos uma das dicas que a gente vai fazer aqui sirva pra você que tá ouvindo. A gente tá com uma boa vontade aqui, certo? E além disso, a gente pediu também uma contribuição dos nossos amigos, o Rafa e o Beto, pra ajudar a gente com uma parte mais psicológica do episódio. Então, fica aí a contribuição deles, depois a gente vai seguindo o episódio com a pauta que a gente tinha montado. Pra quem não lembra, o Rafa e o Beto, eles vieram aqui em dois episódios com a gente, mas eles são psicólogos, e eles fazem aquele show de mentalismo, e, enfim, manjam bastante de psicologia. Oi, parceiro, tá na linha? Alô, amigos do Alô Ciência. A gente foi convidado pra falar um pouco sobre saúde emocional psicológica em momentos de crise, especialmente nesse, que tá pedindo da gente um isolamento social maior, uma distância das pessoas que a gente gosta, do nosso ambiente de convívio, da nossa rotina, e quais são poucos efeitos negativos desse funcionamento. Vamos lembrar lá das nossas raízes biológicas, a gente evoluiu como espécie, pra conviver em grupos, em bandos, a gente funciona bem em sociedade. Então, principalmente em momentos de ameaça, como esse que a gente tá vivendo, né, com o risco da contaminação, do adoecimento, das pessoas que a gente ama e nosso mesmo, como a gente necessita do grupo, e a gente tá exatamente isolado dele. Então, como a gente consegue driblar aí uma coisa que foi evolutivamente preparada pra gente. Natural, então, que a nossa ansiedade aumente, que nossos medos e angústias deem as caras mais frequentemente e com mais intensidade. Mas, de repente, se a gente entender um pouco mais de como, qual é o mecanismo que tá por trás desse funcionamento, a gente consegue mitigar um pouco os efeitos e viver com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de placidez. Se é que eu posso usar esse tipo de adjetivo em momentos como esse. Essa ansiedade que a gente sente nesse momento, que atrapalha a nossa vida, ela vem por uma razão muito nobre. Ela é fruto do funcionamento e atividade natural do nosso cérebro de tentar calcular o melhor futuro possível pra gente. Então, como ele faz isso? Ele observa o nosso ambiente presente, lembrando que o ambiente é tanto aquilo que tá externo a gente, quanto aquilo que tá interno, baseado nas nossas histórias pregressas, né, no nosso passado. E aí vale tanto o passado como aquele da espécie, né, geneticamente codificado, ou então do histórico de cada um. E a partir dessas informações combinadas, ele calcula e projeta um futuro possível dentro dessa crise. Então, nada mais natural do que um funcionamento superativo, sem freios, né, um funcionamento que tenta calcular várias improbabilidades e sem muitos resultados positivos, porque a gente continua na crise, a gente não sai dela. E isso vai gerando fadiga no resto do nosso funcionamento, né, nessa tentativa de achar uma alternativa viável. A gente gasta uma energia tremenda e às vezes a gente perde até o foco daquilo que tá precisando da nossa atenção atualmente, presente, né, naquele momento. Então, dá pra entender que essa ansiedade, o medo que a gente sente nesse momento é um sinal natural que aparece dessa tentativa de filtrar a informação e tirar o melhor resultado possível dela. Onde a gente tem que ficar muito atento, então, é no nosso funcionamento básico. Sinais como insônia prolongada, alteração de apetite, ou pra mais, né, muito mais, ou pra muito menos, irritabilidade, mudanças no humor. Isso custou a ser sinais de que algo tá desequilibrando no nosso funcionamento emocional. E o funcionamento emocional, ele tá ancorado em nosso funcionamento básico como um todo, né, essa falsa dicotomia entre emoções e corpo. É isso, a gente precisa, num momento principalmente como esse, funcionar nas nossas melhores capacidades, ou na melhor capacidade possível. Dá pra fazer um paralelo interessante com uma infecção que toma o nosso corpo e o corpo reage aumentando a temperatura pra expulsar, né, pra destruir esse invasor. Mas que com essa febre, se ela for muito prolongada ou excessiva em temperatura, a gente danifica também os nossos órgãos e dificulta o funcionamento deles. E que sem o funcionamento normal dos órgãos, ou básico dos órgãos, a gente também não consegue vencer a infecção. Então, sim, a ansiedade tem a ver com o funcionamento natural, de tentar bolar uma solução, de tentar calcular o melhor futuro possível, mas que se ela se prolongar e impedir o funcionamento básico, a gente tá, na verdade, correndo mais risco do que resolvendo o problema. Vou passar agora a bola pro Beto. Oi, pessoal, aqui é o Beto. E como o Rafa já bem colocou, a gente vive um momento de total incerteza. A gente lida hoje com cenários, possíveis caminhos pelos quais a gente pode vir a percorrer no futuro, mas, no fundo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer e isso é uma... Viver com essa incerteza é algo que faz com que a gente tenha muitas reações, né, do ponto de vista psicológico, emocional e tudo mais. Em diferentes graus, então, a gente tem hoje pessoas que estão lidando com uma incerteza em relação à sua carreira, em relação à vida profissional, vou conseguir manter meu emprego ou não, posso ser mandado embora ou não, vou conseguir pagar as minhas contas no próximo mês, enfim, tem questões que são muito mais básicas e muita gente tá vivendo com essa incerteza e essa insegurança e outras pessoas estão vivendo também, além disso, com a questão do isolamento social. Então, a incerteza de quanto tempo isso vai durar, se tá funcionando ou não tá funcionando, de fato, a consequência imediata que a gente tá acostumado a ter das coisas que a gente faz no dia a dia, ela não existe, porque a gente pode ficar em casa e, na prática, nada muda, né, a não ser as pesquisas que a gente vê, os resultados que acontecem, que a gente fica sabendo pela mídia, mas, na prática, a gente não tá vendo ali uma consequência concreta e isso é muito difícil pra gente lidar, isso exige muito autocontrole e muito gasto de energia. Então, no fundo, talvez o que a gente possa falar em relação a como lidar com isso tem a ver com como lidar com esse ambiente de incerteza e a gente poderia até fazer uma comparação aqui, mantendo as devidas proporções, com o fenômeno que acontece quando a gente tem que lidar com o luto, por exemplo. Diante de uma grande mudança, uma mudança de cenário que foi o que aconteceu, né, com a gente, principalmente quando caiu a ficha, entre aspas, que a gente tinha que ficar em casa e tudo mais, isso configura uma mudança de mundo que passa a não existir mais. O mundo que a gente conhecia, o Brasil que a gente conhecia, né, no início do ano, de janeiro, fevereiro, ele não existe mais. Isso pode ser muito perturbador e muito impactante emocionalmente falando, né. Então, isso pode configurar um luto. É um luto por um mundo que não existe mais. E vocês podem ver que, diante de uma situação como essa, se aplica uma abordagem que diz que a reação ao luto, a reação a grandes mudanças, ela costuma acontecer em cinco fases. E, tipicamente, a gente começa com a negação. Então, vocês devem ter ouvido muita gente no começo dizer assim, ah, imagina, esse vírus não vai chegar no Brasil, isso aí não chega. Ou então, não, isso daí não vai afetar a gente, a gente vai continuar seguindo a vida, né. Então, a gente nega o fato. Depois, a gente fica bravo. Então, pô, sério mesmo que eu vou ter que ficar em casa? Mas que aí começa a criticar as tomadas de decisões, né, dos agentes de saúde e tal. Como assim que eu tenho que ficar em casa? Como que eu vou parar de fazer as coisas da minha vida? Como é que eu vou trabalhar e tudo mais? Então, você tem que lidar com essa raiva. Depois, uma negociação interna, que é a terceira fase. Então, você começa a ponderar e diz, bom, tá certo, Tô ouvindo os argumentos, tô vendo o que as pessoas estão cometendo. E faz sentido, talvez, ficar uma semana em casa, duas semanas. Você faz uma negociação. E aí, a partir disso, você começa a conviver com uma tristeza mesmo, que é passar por isso. Então, você não sabe quando vai terminar, convive com a incerteza, enfim. Até o momento que a gente passa por uma aceitação, que é quando você, de fato, admite pra você mesmo que esse mundo que a gente tava esperando voltar em breve não existe mais. E a partir daí é que vem o movimento pra ação. Então, como eu falei, né? Guardadas as devidas proporções pra um processo de luto, o que a gente tá lidando aqui é uma mudança, sim. E isso exige da gente um preparo e uma forma de poder, enfim, lidar com isso da melhor forma possível. Antes, a gente precisa pensar o que é um distanciamento social, certo? É, o que que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nisso, assim? Acho que, a princípio, vem na nossa cabeça aquela coisa de eu vou ficar preso dentro de casa pra sempre, né? Tipo, não botar o pé pra fora de casa, certo? É, não ver mais amigos e parentes, principalmente, né? É. Mas, é isso de fato? A princípio, o isolamento social, ele requer um distanciamento geográfico de pessoa pra pessoa. Então, seria evitar grandes aglomerações, quando sair na rua, evitar pessoas por perto. Por exemplo, eles falam de uma recomendação de um metro e meio de distância entre as pessoas. É, evitar ficar tocando em corrimão, chão, coisas que todo mundo toca. Assim, evitar o contato com as mãos, das mãos com áreas em que o vírus poderia entrar, por exemplo, nariz, boca, olho. E aí, sempre que voltar pra casa, tipo, tentar tirar essa roupa que você usou lá fora, lavar as mãos em primeiro lugar. Seria esses os cuidados, assim, de isolamento social. Tipo, evitar o contato com outras pessoas. O contato físico, né? Mas, isso vai estar variando. Então, os países, se os números de infectados não estão reduzindo, eles estão colocando restrições mais rigorosas em cima das pessoas. Mas, é óbvio que comprar mantimentos, todo mundo vai precisar comprar. Então, mesmo na Itália, por exemplo, as pessoas podem sair uma vez por... Não lembro qual que é a frequência. Mas, você pode ir no mercado, por exemplo. Então, tem, sei lá, o Reino Unido tá dando uma... Sei lá, permitindo que as pessoas deem uma caminhadinha todos os dias. Como eles controlam a quantidade de caminhadas e o tempo de cada caminhada, eu não sei. Na verdade, eles não controlam, mas, enfim. É, isso daí eu confesso que é uma das agonias que eu tenho. Que eu preciso, mano, sabe, dar... Eu falo que é a terapia da rua. É olhar pra rua, assim, de alguma forma, sabe? Eu até falo pra minha namorada que eu sou o cachorrinho dela, assim. Porque lá na Itália... Lá na Itália, você podia sair, pelo menos há uma semana atrás, você podia sair pra comprar comida, pá. E uma das coisas era levar o cachorro pra passear. Aí eu falei, mano, qualquer coisa você tá me levando pra passear, mano, porque eu tô precisando. É, pra mim é muito pesado isso também. É uma das dificuldades que eu tenho. Mas, de fato, então, tipo, o distanciamento social não é uma prisão dentro da casa, necessariamente, certo? Mas a gente perceber, de acordo com o tempo, de acordo com as recomendações das autoridades, que não é necessariamente você não botar o dedinho pra fora da janela, né? É, você pode ir na varanda, talvez, um solzinho, se você estiver pra varanda, passear no quintal. Mas, de novo, isso depende do lugar que você vive, se a casa que você vive tem varanda, se... de quantas pessoas estão por perto, de como que tá a sua cidade, com relação ao número de infectados, o que o seu prefeito tá falando pra você fazer. Então, como é um tema novo pra muita gente, eu achei... acho que é legal a gente discutir o que que é, de fato, o isolamento social. E isso pode variar de região pra região, e, tipo, de pessoa pra pessoa, mas, de fato, isolamento social não significa ficar dentro de casa as 24 horas por dia, as 7 dias por semana. E tem as instruções das autoridades vão variar, né? E tem algumas autoridades que a gente tem que ignorar, né? Porque as instruções são completamente desrespeitosas com a saúde da população, né? Acho que quem entendeu, entendeu. Então, como eu tô tomando muito e-mail de crítica, eu tô com medo de, em algum momento, tomar um processo. É, eu li um negócio... Na verdade, eu vi uma entrevista bem legal nessa semana que foi feita no jornal daqui. Pra quem não sabe, eu não estou no Brasil, né? Eu tô morando na Finlândia. Mas o cara tava falando sobre como as medidas de contenção do vírus, elas precisam ser adaptadas de acordo com o país e de acordo com a cultura que existe em cada região. Então, seria um papel das autoridades agora ver, por exemplo, o que que pode e o que que não pode ser atribuído de acordo com a região que você vive, né? Por exemplo, existe feriado que pode ser cancelado? Existe festividade que é muito importante pra população que não pode ser cancelada, mas vai ter que ser adaptada? De acordo com a geografia do lugar ou com o tipo de moradia que você tem na região, qual que é a melhor medida de contenção de quarentena pra aquela população? Então, isso precisava ser adaptado. Por exemplo, no Brasil, a gente tem algo muito específico, infelizmente, que são as favelas que são concentradas na periferia. Então, isso tá sendo praticamente esquecido das agendas de contenção do coronavírus por parte das autoridades. E isso é bem grave porque quem tá tendo que se virar e tenta fazer esse papel de adaptação do que tem que ser feito lá pra quarentena tá sendo a própria comunidade, os líderes da comunidade. Então, uma coisa que era do governo que quem tá fazendo são os próprios moradores. Então, tem aí uma outra importância também que são, que eu bato mil palmas, são esses líderes e essa galera que tá fazendo esse trampo. Mas era um papel do governo tá olhando pra essa população e fazendo essa adaptação do que tem que ser feito na quarentena. É, que varia muito, mano. Imagina você morar numa casa, mano, numa quebrada que é na frente da viela no qual não tem varanda, não bate sol, tá ligado? Não tem quintal. O quintal é a viela, sabe? Como que você vai regular esse tipo de coisa? E como também não fazer as pessoas sofrerem mentalmente dentro de casa, né, velho? Enfim, acho que super válido a gente fazer essa pontuação. Então, uma vez que a gente pontuou tudo isso, vamos começar dando algumas dicas, né? Umas dicas de como preservar a saúde mental em situações de estresse. E pra isso, o Beto também tem algumas dicas pra dar pra gente, né, Beto? Vamos lá. a parte 2 do áudio dele. Oi, parceiro, tá na linha? Bom, e como é que a gente lida com isso, né? Então, em primeiro lugar, é deixar bem claro que dependendo do seu nível de sofrimento em relação a esse momento, a primeira coisa a se fazer é buscar uma ajuda profissional. Existem, inclusive, muitos psicólogos que estão fazendo atendimentos online nesse momento gratuito. Então, se vocês procurarem no Google, enfim, outras referências, vocês vão ver que isso tá acontecendo e é muito bacana que aconteça. existe também o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que também faz atendimento à distância e pode ajudar nesse momento. Além disso, a gente pode falar um pouco de coisas que a gente pode fazer em casa, né, no dia a dia, pensando nesse momento de isolamento. E o que a gente vai compartilhar com vocês é baseado em um protocolo que tem como origem uma terapia chamada ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, que é uma abordagem de psicoterapia oriunda da terapia comportamental. E ela fala coisas bem interessantes de como a gente pode lidar com essa ansiedade, com esse medo da incerteza, com esses pensamentos recorrentes que a gente tem, com as sensações e as emoções que a gente tem num momento como esse. E esse protocolo, essa sequência de ações, ele segue uma lógica bastante simples. Então, a primeira coisa pra gente ter em mente é a gente se concentrar naquilo que tá dentro do nosso controle. Então, é muito comum numa situação como essa a gente se sentir um pouco paralisado diante de tudo aquilo que a gente não consegue controlar. então a gente olha pra todo o fenômeno macro que tá acontecendo, a quantidade de mortes, pessoas sendo internadas, a curva, a tal da curva que tá aumentando e a gente pensa que se o vizinho tá tomando as medidas certas, se quando você pega o elevador, se a pessoa que entrou antes passou o álcool gel, se você vai no supermercado, se alguém espirrou naquela coisa que você pegou. Então, a gente pensa em muitas coisas que muitas vezes estão totalmente fora do nosso controle. Isso tende a paralisar a gente pras coisas que de fato a gente pode controlar. Então, o exercício importante é você parar e pensar o que que tá dentro do meu controle. Então, qual é o meu receio, qual é o meu medo, qual é o que tá gerando a minha ansiedade e o que que tá dentro do meu controle que eu posso agir diante disso. Então, eu não tenho como saber se o meu vizinho ou como controlar se o meu vizinho fez a higienização do botão do elevador, mas eu posso fazer. Então, eu vou focar naquilo que tá dentro do meu controle. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente reconhecer e acolher quais são os pensamentos e os sentimentos que estão acontecendo com a gente nesse momento. Isso pode ser até um exercício mais meditativo pra quem curte esse tipo de coisa, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente um exercício de auto-reflexão. Mas aqui a mensagem é para pra pensar alguns segundos ou tenta refletir alguns segundos sobre o que que tá acontecendo no seu mundo interno. Então, quais são os pensamentos que você tá tendo, quais são os sentimentos, aonde você sente isso, em que parte do corpo você sente esse sentimento, quais são as emoções que aparecem, tenta nomear essas emoções. Então, por exemplo, você pode perceber que de repente você tá agitado e você para pra pensar e diz assim, não, o que que tá na minha mente, o que que eu tô pensando? Puxa, eu tô pensando que alguém da minha família pode ficar doente. Nomeia, eu tô com medo, eu tô com receio, eu tô inseguro. A partir do momento que você nomeia, você reconhece, pode parecer uma coisa muito simplista, mas isso já vai ajudar a amenizar a ansiedade que você tá sentindo nesse momento. Isso já alinca com o próximo passo, que é você voltar pro seu corpo, no sentido de você prestar atenção com o que tá acontecendo no seu corpo diante dessas emoções e desses pensamentos. E aqui, o exercício é você conseguir não tentar lutar contra esses pensamentos ou essas emoções que podem ser negativas, né? Nosso primeiro impulso é a gente tentar fugir delas, né? Tirar elas de perto, eu quero me livrar da ansiedade, eu quero me livrar do medo, mas o que a gente já sabe por pesquisa é que esse é um caminho que tende a funcionar pouco e não tende a funcionar no longo prazo. Então, a melhor forma de você trabalhar esse tipo de sensação e pensamento é mudar a forma como você se relaciona com ela. Então, o que eu quero dizer com isso é tenta, então, reconhecer qual é o sentimento, qual é o pensamento e tenta voltar pra sensação física, pro seu corpo. Então, aqui o exercício pode ser muito simples. Então, por exemplo, senta confortavelmente numa cadeira, presta atenção em como seus pés tocam o chão, olha em volta, presta atenção nos objetos que estão à sua volta, nota três ou quatro cores diferentes no ambiente, nomeia essas cores, quais são? Olha, tenta olhar pra detalhes que você nunca tinha visto na sua casa e tenta nomear esses detalhes e foca simplesmente no que você está sentindo no seu corpo naquele momento. Isso não é uma forma de você fugir daquela emoção, mas é uma forma de você se reconectar com o seu corpo. E isso também tem a ver com algo que a gente vai fazer cada vez mais agora em isolamento que é focar naquilo que a gente está fazendo. Pra quem gosta de pesquisar esse tipo de coisa, a palavra que se usa muito hoje está na moda é o mindfulness, que no fundo nada mais é do que você focar e ter atenção plena naquilo que você está fazendo. Então, aqui é você focar naquilo que você está fazendo. E também pode parecer muito simples, mas isso, inclusive, é uma das estratégias da gente lidar com questões como depressão ou mesmo com questões como ansiedade, o transtorno de ansiedade, que é você focar naquilo que você está fazendo e a partir disso você começar a sentir mais concretamente as consequências daquilo que você está fazendo. Então, isso pode ser desde você, enquanto você está lavando a louça, você focar no que você está fazendo, nos movimentos que você está fazendo para fazer na temperatura da água, você vai depois fazer um chá, você vai aquecer a água, você vai, tem até, o ritual do chá das culturas orientais, é um pouco disso, você vai lá, você vai focar no cheiro que aquele chá tem, então as pequenas coisas do dia a dia que a gente normalmente deixa passar totalmente despercebido, nesse momento elas vão ser muito importantes, porque elas vão fazer a gente sentir que a gente está no controle daquilo que a gente está fazendo. então de novo, parece muito simples, mas é importante. E aí por fim, para a gente fechar essa sequência, tem a ver com as nossas ações, tem a ver com como você, a partir disso tudo que a gente falou, você então toma ações que estão alinhadas, que estão a serviço daquilo que você valoriza, que você quer colocar e fazer acontecer na sua vida. Não é porque a gente está em isolamento, ou porque a gente está num momento como esse, que você não tem como fazer valer os seus valores, ou aquilo que você quer, que você se coloque em prática. Então, por exemplo, se você tem um valor que é muito importante, que é o seu cuidado com a saúde, você não está podendo ir na academia, você não vai poder, enfim, fazer um monte de correr na rua, necessariamente, mas você pode colocar esse valor em prática ainda de outras formas. Então, criando rituais para isso e fazendo isso acontecer dentro de casa, você não perde as coisas que são importantes para você no dia a dia. Evidentemente, sem ser ingênuo, de achar que você vai conseguir fazer no mesmo grau, mas é o momento, a gente vive um momento de calamidade, então as medidas são proporcionais, a gente mantém dentro do que é possível a gente fazer. E dentro disso, acho que só um ponto super prático mesmo, algumas dicas que valem a pena nessa questão da prática, do fazer coisas. Então, primeiro, você manter uma rotina, manter o horário que você acorda, tenta manter um horário fixo e tenta manter, talvez seja a principal mensagem, o pensamento de grupo, o pensamento comunitário. Então, tenta olhar por todo, ver como as pessoas estão reagindo, se você está conectado pela internet, com família, com amigos. O foco aqui, a gente está diante de uma situação onde quanto mais a gente conseguir pensar no bem coletivo, mais a gente vai conseguir passar bem por toda essa pandemia. Fica uma mensagem da gente também reconhecer que esse é o momento de olhar para a coletividade e mais do que isso, é o momento de praticar, olhar de você perceber que às vezes você está num momento muito difícil e pode estar sofrido e ao mesmo tempo quando você parar para pensar, talvez tenha muitas outras pessoas que estão nesse momento no hospital, que estão com um familiar internado, que estão na UTI, que são profissionais da saúde, que estão no meio dessa guerra, que tudo que essas pessoas queriam nesse momento era estar no lugar que você está agora. Eu não estou falando isso para desmerecer a sensação que a gente tem, a sensação que a gente tem ela é legítima, mas ao mesmo tempo é um exercício de empatia e isso pode ajudar a gente também a trabalhar um pouco a nossa ansiedade no nosso dia a dia. Espero ter ajudado e é isso aí. Um abração, um beijo para todo mundo. Acho que uma das principais dicas para conseguir manter a calma nesses momentos de estresse é se autoconhecer um pouquinho, porque o que você vai fazer ou como você vai lidar com a situação depende de como você é e de coisas que você já sofreu no passado e tal. Então, a primeira coisa seria admitir que isso vai variar de pessoa para pessoa e que cada pessoa tem um tipo de questão e que isso vai ter um significado diferente para cada uma dessas pessoas. Então, a primeira coisa seria se autoconhecer nesse sentido. E acho que a outra coisa é não se autoenganar. Não pensar que essa é uma situação fácil que vai passar rápido porque ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Na real, é bem melhor você admitir o que você está sentindo e falar, cara, eu estou perdido, não sei o que eu estou sentindo, estou estressado, ansioso e admitir isso para você em primeiro lugar. Eu acho que isso já é um bom primeiro passo. E já que você citou essa instabilidade quanto ao futuro, quanto mais incerto que a gente está do futuro, não há melhor momento para a gente viver o agora, sabe? Você prestar atenção no que você está fazendo agora. Mano, nada como um dia após o outro dia. Já dizia Mano Brown, sabe? Você faz os seus planejamentos, pelo menos semanal, mas pense que é um dia atrás do outro, cara. Cada dia é um desafio, cada dia é, ó, hoje estamos no dia tal da quarentena. E assim vai indo, cada dia é um ganho, sabe? Acho que até já adiantando, assim, né? A gente acha que vai ter uma rotina normal, vai ter, a gente vai conseguir continuar produzindo para caramba, né? Vai continuar de boa nessa quarentena, principalmente no quesito produção. É também admitir que a gente vai ter que focar em pequenos ganhos, sabe? Eu mesmo, eu tenho uma agenda e nela eu estou ticando todas as coisas pequenas que eu consigo fazer, tá ligado? Tipo, ah, mano, ontem eu consegui editar o podcast, ah, no outro dia e consegui resolver tal coisa. Eu estou ticando, assim, eu escrevo, ponho um quadradinho e boto um cheque para depois no fim do dia eu olhar e falar assim, nossa, eu fiz tudo isso, tá ligado? Claro que não são coisas gigantes, mas é para eu perceber que ainda assim, eu não estou parado no morrer, sabe? Estou parado no tempo. Além disso, também já juntando isso ao trabalho de bem-estar, eu também boto um, eu boto um cheque para as coisas que eu fiz de bem-estar, sabe? Tipo, ah, mano, hoje eu fiz um suco de laranja para mim, mó da hora. Eu estou botando, sabe? Tipo, num cantinho do planner. Hoje eu meditei, hoje eu liguei para o meu vô, sabe? Essas coisas muito pequenas que no fim do dia, se você olhar, você fala, nossa, eu tive um dia hoje, de fato, dentro de casa, mas foi um dia complexo, um dia de produção, um dia de diversão, enfim. Acho bom a gente ficar de olho quanto a isso no nosso dia a dia. É, eu acho isso legal porque quando a gente está numa rotina normal, normal assim, tipo, a gente sai de casa, vai para o trabalho, aí no trabalho acontece coisa X, Y, Z, aí depois a gente vai para não sei aonde, a gente volta para casa. Isso são marcadores diários, né? A gente estabelece mais ou menos a nossa rotina de acordo com isso. Então, você tem um horário para sair de casa, tem um horário para chegar no trabalho, você percebe que, por exemplo, a quarta-feira é marcada por uma determinada atividade que você faz, então esses marcadores ajudam você a se guiar no tempo, querendo, isso é inconsciente, né? Mas isso acontece. E aí, quando você perde esses marcadores, porque você vai estar o tempo todo dentro de um ambiente só, tipo, a ideia, você perde a noção do tempo, você perde a noção de quando você trabalhou, de quando você não trabalhou, então é importante, acho que é uma dica bem legal você ir marcando as coisas que você faz para você conseguir se guiar mais ou menos no tempo, assim. Porque para mim, eu estou em casa, eu posso trabalhar de pijama, cara, todo dia é segunda-feira. Sim. Mas é, mano, tem uma amiga minha que ela trabalha direto de home office, e é uma dica que ela me deu, é tipo assim, mano, você vai entrar no modo trabalho agora, toma um banho, toma um banho, troca de roupa, sabe, se arruma para sentar de novo na frente do computador ou seja lá o que for que você for fazer, como se você tivesse, ó, agora eu estou no modo trabalho, tá ligado? Isso ajuda bastante, você entra no outro clima e realmente, como você disse, é um marcador, você está marcando, agora eu estou fazendo isso, entendeu? Acho que um jeito, acho que tudo isso tem a ver com o nosso controle de ansiedade, né, porque quando a gente cria a rotina e a gente identifica o que pode ajudar a gente a criar nessa rotina, fica mais fácil da gente sentir que a gente está fazendo alguma coisa ainda que essa coisa seja, ver uma série, isso é totalmente válido também, mas, sei lá, isso que o Tom falou, ah, a gente vai se arrumar, se isso for importante para a pessoa, acho que tudo bem, não tem problema nenhum, entra naquele momento que eu tenho muito isso até fora do período de quarentena, agora eu estou tentando com mais força ainda manter, esse comportamento, agora, por exemplo, eu estou gravando um episódio do Alocência, então eu tenho que dedicar toda a minha energia aqui e quando eu acabar, se vai ser daqui meia hora, daqui uma hora, daqui duas horas, sei lá, eu vou começar a fazer outra coisa, se for ver uma série, eu vou dedicar minha energia para essa série, ou se for fazer exercício físico, eu vou colocar minha energia ali, mas me colocando o exercício racional de focar minha atenção naquela atividade daquele momento, porque senão a gente, num afogamento de pensamento de atividades que a gente poderia ou deveria estar fazendo, e além de não concluir nenhuma, isso só alimenta a nossa ansiedade, né? Pra caralho. Na real, essa é uma dica para a vida, né? Acho que a gente, uma coisa que a gente vai aprender na quarentena é isso, tem que aprender, sabe? É. Focar no que a gente está fazendo, estar presente, né? A gente está cada vez menos presente nas coisas, só que agora, agora é desafio, a prova real, você vai conseguir fazer isso mesmo, entendeu? É, e entra o ponto de aceitar que a vida mudou, né? Que é o que o Atila comenta, em alguns momentos, a vida mudou, ela vai mudar mais no Brasil ainda, então é isso, a gente tem que estar aprendendo a controlar os nossos hábitos diante dessas mudanças, aprender o que é melhor, o que vai ser pior, e de que forma cada coisa vai funcionar. É, e falando sobre a ansiedade, uma coisa que acontece bastante com, nesse momento é, por exemplo, se você não tem ansiedade, crise de ansiedade, você pode começar a ter, e às vezes você já tem histórico de ansiedade e isso vai se intensificar. Uma coisa que pode acontecer é a ansiedade desencadear determinados tipos de hábitos. Por exemplo, eu tô ligada que quando eu fico ansiosa eu começo a comer que nem doida, véi. E aí eu, assim, tem algum gatilho que eu não percebi que foi, que desencadeou a minha crise de ansiedade e aí eu começo a comer. E quando eu vi, eu comi tudo que eu tinha estocado pra quarentena. Aham. E aí, por exemplo, isso acontece e as pessoas podem desencadear vários outros tipos de comportamentos. Então, acho que uma coisa legal é perceber qual que é o hábito que você tá sendo desenvolvido em você e tentar perceber isso quando você estiver fazendo isso inconscientemente. Por exemplo, ah, eu preciso sair pra comer e vou comer o pacote inteiro de bolacha. E aí você acaba, mano, isso na verdade não é fome, isso é ansiedade. E fazer alguma outra coisa no lugar que possa melhorar isso. Boa. Bom, já que essa coisa de ansiedade, vocês estão falando de relato próprio também, tem uma coisa que tem me ajudado muito e eu resolvi pesquisar também. Você tem embasamento científico, né, que é você fazer exercício de respiração consciente pra justamente te ajudar a focar no tempo presente, no que você está fazendo agora, como o Marx disse, né? E de fato, tem estudos que fazem comparação com pessoas que fazem meditação, que é respiração consciente, pelo menos 10 minutos por dia e essas pessoas elas acabam em relação a pessoas que não fazem esse tipo de respiração, que é meditação, né? A longo prazo, essas pessoas que fazem meditação uma vez ao dia, pelo menos, ela tem uma maior oxigenação arterial e cerebral, tem menor pressão sanguínea e a respiração básica dela é mais lenta, a respiração normal do dia a dia dela é mais lenta, mais tranquila, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Você vai ter uma eficiência maior ventilatória e vai acontecer maior troca de gases, ou seja, o oxigênio vai entrar com mais facilidade e o CO2 vai sair com mais facilidade, de forma mais eficiente. Enfim, trocando em miúdos, seu cérebro vai trabalhar melhor, você vai estar mais saudável mentalmente pras atividades que você quer fazer e você vai estar menos agitado. Então, essa dica que eu dou é, tipo, pra mim, ajuda muito na ansiedade. Primeira coisa do dia que eu faço é uma meditação de 10 minutos. E isso, eu até falei no outro episódio, né? Isso me ajudou a restabelecer toda a minha rotina de pouco em pouco, mesmo dentro da quarentena. Enfim, essa é a minha dica. Meditem, respirem conscientemente. Que massa! Sobre os horários, né? Sobre estabelecer uma rotina, e isso, inclusive, é uma dica importante que vários artigos que eu li e que estão no post, eles dão. Inclusive, tem o... A USP fez um artigo sobre isso, orientando os estudantes como que reestabelecer uma rotina diante dessa crise é importante pra manter a sanidade mental. Essa rotina, é óbvio que ela vai incluir essas novas atividades que você vai ter ao longo do dia, mas, muitas vezes, principalmente pra quem pode hoje trabalhar de casa e pra quem não perdeu o emprego e consegue fazer essa adaptação pra fazer o trabalho da sua própria casa. Acho que tem umas outras dicas que são, por exemplo, arrumar o espaço que você vai fazer o seu trabalho, por exemplo, limpar a casa é importante. Tipo, deixar as coisas mais ou menos organizadas pra que isso facilite o jeito que você vai entrar, por exemplo, no modo trabalho. Além disso, é mega importante que você não se cobre muito agora no começo da crise, por exemplo. Como a vida mudou, o seu trabalho mudou também. Primeiro que você já tá em outro ambiente de trabalho, e outra que você não pode manter as mesmas expectativas de produtividade que você tinha antes da crise. Acho que tem várias situações nisso. Você tá ansioso por conta de tudo que tá acontecendo, são várias incertezas. Você pode ter sido contaminado, já infectado pelo vírus, você pode ter alguém que você conheça infectado, você pode estar lidando com alguém que esteja no hospital. Então, são várias outras questões pessoais mesmo que vão estar implicando nisso e, mano, não vai com calma, sabe? Não vai, achando que quarentena é a hora que você vai ter pra produzir tudo que você tinha que tava armazenado na sua casa, na sua cabeça, tipo, no trabalho, que não vai ser assim. E também tem uma outra coisa que a empresa e o patrão vai continuar fazendo pressão em cima do empregado. E, cara, isso é muito difícil de lidar, na boa, porque eles vão querer o mesmo nível de produtividade e vai ficar no seu pé, tipo, cobrando ponto pela internet e, véi, é muito difícil lidar com isso porque temos aqui uma relação hierárquica, né? De como que você vai falar pro seu empregado que você não tá conseguindo produzir tanto, sendo que ele não entende dessas dificuldades, tipo, que são humanas a princípio. Então, acho que é pra você, se você conseguir ter pra você, pelo menos, que você tá fazendo o seu máximo, já é super importante, assim. eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado mesmo porque, e eu falo muito por mim, assim, eu falei, agora eu vou aprender um monte de coisa, fazer, e, cara, eu mal conseguia ler as notícias porque depois eu já entrava numa crise de ansiedade e nos primeiros dias eu mal conseguia dormir e tal, então acho que isso tem de fato que ser um cuidado. E eu lembrei muito, tem uma amiga que a gente sempre brinca disso, né? Brinca conversando sobre isso, que é daquele livro do Kafka, da Metamorfose, que o cara, logo no começo do livro, o cara, acorda e ele se transforma numa barata. E a primeira preocupação do cara quando ele se transforma numa barata é, putz, mano, como é que eu vou fazer pra ir trabalhar? Cara, você virou uma barata, tipo, esse não é o ponto. Nossa. Claro que eu tô falando isso de uma forma ultra simplista, o ponto do seu dia tem que ser a sua saúde, assim, e a gente tem conversado muito isso com os professores, assim, tem uns professores que falam, não, mas o ensino, o que a gente tá fazendo ensino à distância na escola, e, ah, tem que ser o melhor do mundo, tem que ser o melhor dentro do que a gente conseguir com saúde, esse é o ponto. Nunca vai ser a melhor coisa, nunca vai ser exato como a gente tinha antes, porque a gente tá aprendendo um monte de coisa e a gente, e a nossa realidade mudou. Mas eu acho que o foco principal, ao invés de ser a nossa produção, o nosso trabalho, etc, tem que ser a nossa saúde e a questão da saúde pública. Então, galera, basicamente é isso, a gente acordou barata, cara, vamos primeiro voltar a ser humano e depois a gente ver o que acontece com a produção e tal. Então, acho que aqui a dica é, tipo, quando você for criar novos hábitos, criar hábitos dentro do que é possível, né? Sim. Não dentro do que era esperado no início do ano, quando você fez aquelas resoluções todas de ano novo lá. A vida, tipo, mudou aí, seus objetivos mudaram agora, tipo, assumir isso pra você mesmo. Falando ainda de estabelecer a rotina, eu queria chamar a atenção pros laboratórios, pensando na vida acadêmica, ouvir, tipo, de vários laboratórios que estão cancelando lab meetings ou reuniões de laboratório, de forma geral, discussão de paper ou, tipo, palestras, apresentações e tal. E eu fico pra mim pensando se essa é a melhor alternativa, porque pra quem é pós-graduando, sei lá, aluno de graduação na IC, esse é um momento delicado e às vezes ir para o laboratório não é bem uma relação empregatícia, mas também não é bem estudante, então é que fica naquele limbo, mas as pessoas do laboratório e do departamento muitas vezes são as pessoas com quem você estabelece um vínculo maior durante a sua graduação ou sua pós-graduação. Às vezes seria legal, tipo, os laboratórios continuarem fazendo reuniões por videochamada, seja qualquer que seja o aplicativo. Não precisa, sei lá, necessariamente apresentar o projeto que você ia apresentar, treinar a palestra que você ia fazer, discutir paper, mas, tipo, tomar um café virtual, assim, com as pessoas do laboratório. Acho que isso é bem importante porque a academia já é um ambiente estressante e inseguro naturalmente. é muito instável, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, se a sua bolsa vai ser cortada ou não, quando você vai conseguir terminar o trabalho. Então, já é um ambiente propício para vários casos de depressão e ansiedade e, quando isso acontece nessa situação, se você ainda não tem o apoio, tipo, virtual que seja, eu acho que a probabilidade desses casos aumentarem na academia é bem grande. Então, acho que vale aqui um salve para quem coordena os laboratórios e os grupos de pesquisa para continuar fazendo essas reuniões virtuais que eu acho que pode ajudar bastante os alunos de graduação e de pós-graduação. É, mano, ó, falando por mim, a gente manteve a nossa rotina de gravação e isso me faz mó bem, velho. Muito obrigado. É, então, tipo, acho que a gente adapta, né? Faz adaptações, mas acho que é legal tentar manter algumas coisas. É, bem isso. Estamos remotamente, né? Mas, ainda assim, vamos continuar vendo, né? As pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Lembrar que somos humanos também, né? Então, vamos fazer uma sessão agora de cuidados, né? De recomendações que a gente acha que você poderia fazer e coisas que a gente acha que você poderia não fazer que pode ser que faça mal, né? A primeira coisa que a gente pensou é falar sobre a exposição excessiva à mídia, né? A ver jornal toda hora estar no Twitter ver notícias a todo momento ver todos os podcasts sobre o coronavírus não vai fazer você estar mais ou menos preparado necessariamente. Você precisa ler o básico, lógico as recomendações, né? O que que... Como proceder a live do Átila é sempre muito bom mas tem um momento que ver notícias começa a fazer mal pra gente e parece que a gente só pensa nisso e aí a gente fica no estado zoado da mente Certo? Vocês fazem isso também? Vocês dão uma parada? Eu tenho que dar uma parada Eu tô estabelecendo horários pra ver essas notícias E uma coisa que me ajudou também e que acho que é legal é tipo assinar determinados boletins que daí ele já vem tipo com várias informações compiladas você não fica você não precisa ficar procurando várias fontes Assim, é legal procurar várias fontes mas se você tá com os horários definidos pra você ver as notícias esses boletins ajudam principalmente os boletins que você confia na fonte por exemplo eu recomendaria o do Nexo o SUS também tá com um aplicativo que manda várias notícias e tem a Organização Mundial de Saúde que também tá enviando notícias sobre a pandemia você pode pedir as informações que você quer e eles te mandam automaticamente Boa e também chegar o momento do dia se necessário desliga o celular se preciso né? Uhum Além disso a gente precisa olhar no nosso dia a dia se a gente tá fazendo o básico sabe? Se a gente tá se autocuidando se a gente tá cuidando de nós mesmos né? Uma dica que a gente dá é cheque sua alimentação sabe? Vê se você tá comendo direito se você tá comendo nas horas certas na quantidade certa né? Atividade física em casa tem muitos aplicativos que fazem isso diversos canais do YouTube que ensinam isso hoje mesmo eu marquei de fazer atividade física com uma amiga minha via Skype ela tem um treino lá que a gente vai fazer junto depois do expediente aqui vamos ver se vai dar certo É bom que já pega já pega duas coisas numa só né? Você já vê um amigo e aí já faz atividade física Exato Entra na tira da produção Exato Mas esse esse eu vou ticar no cantinho da felicidade no meu diário não de não de trabalho Não e tem que aproveitar aplicativos né? tem alguns profissionais que estão recomendando treinos e divulgando treinos e tal isso sempre tem no YouTube vai ter um monte de coisa mas tem aplicativo tipo isso a gente consegue consegue usar pra esse momento né? Outra coisa que a gente dá de dica de autocuidado é você estabelecer um horário pra dormir e respeitar ele o máximo possível porque às vezes parece que ah amanhã eu começo a trabalhar um pouco mais tarde ou então sei lá não tem problema dormir mais tarde amanhã só que a gente é uma lembra que a gente é uma fisiologia a gente é um corpo que precisa dormir em horários estabelecidos independente de amanhã ter que trabalhar ou não é isso faz parte do que a gente tinha falado de rotina né? faz bem pra gente a questão da rotina e dormir faz parte da rotina sim e você dormindo bem no outro dia você vai tá se você for trabalhar mais produtivo e a tendência de você tá menos pessimista é maior assim se você dormir bem é importante pra caramba dormir gente é uma coisa muito básica que as pessoas estão esquecendo né? não esqueça de dormir outra coisa é você apesar de a gente ficar em casa o dia inteiro praticamente a gente precisa adotar as medidas básicas de saúde né gente? então tipo assim não é porque você não vai ver pessoa nova não vai sair de rolê que você não vai tomar um banho né? assim eu confesso que eu gostei bastante de ficar em casa esses dias brincadeira não é não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro de cueca ou calcinha dentro de casa entendeu? tipo se veste tenha seio pessoal sabe? tipo faz a barba sabe? cuida de você também né? passa hidratante sabe? se for tomar um solzinho também mudante cuida da pele sabe? é muito importante isso a gente não faz isso pra mostrar pras pessoas sabe? é pra gente também lembra disso é a gente tá zoando mas é verdade acho que por exemplo acordar arrumar a cama manter o ambiente minimamente organizado lembrar de escovar o dente e você acaba se sentindo melhor nessa situação exatamente gente vamos tomar um banho aí né? dicas mais gerais pra finalizar o episódio mesmo agora mais vendo mais dicas nossas mesmo né? queria ressaltar que a meditação é uma coisa muito boa assim que pra mim tem feito muito bem e tem uns aplicativos né? tem um aplicativo que eu falei no episódio anterior sobre corona que é o Inside Timer que te ajuda a meditar você bota um tempo lá e aí ele ah tipo eu quero fazer sete minutos e meio de meditação e aí ele bota lá pra você meditar e tem esse de Headspace né Si? é ele chama Headspace é uma bolinha laranja é o símbolo assim ele tem várias meditações guiadas né? e aí ele lançou uma meditação guiada especificamente sobre pra pra esses momentos de crise agora boa acho que é importante usar da tecnologia a nosso favor né? liguem façam Hangout Skype com os amigos de vocês e com a família acho que isso é ajuda a manter os lados afetivos nesse momento é importante né? principalmente pra quem não tá morando pra quem não mora com a família pra você se sentir querido e também mostrar o quanto você goza das outras pessoas acho que é o momento que a gente precisa disso é, acho que uma outra coisa seria procurar notícias boas também né? notícias que te encorajam tipo durante o dia e que vai fazer você ver que ainda existe esperança de alguma forma mas sem cair muito na fase da positividade né? a gente sabe que o momento é difícil e que ele merece ser tratado com seriedade e que a gente vai ter que engolir muita coisa ainda as coisas boas são mais pra você continuar pensando que isso vai passar alguma hora então isso pode demorar muito a gente não sabe quanto tempo vai ser mas eu acho que pra continuar seguindo eu acho que a gente precisa às vezes dar uma olhada e ver que em meio a tanta coisa triste tem ainda um ato de solidariedade que faz você dar uma risada você tem um amigo querido que faz tempo que você não fala e você teve notícias essa semana então isso meio que ajuda a manter você minimamente são acho que nesses momentos e é importante você valorizar isso também então essas notícias você pode ver tanto na internet mas também pode ser algo que aconteceu com você então valorizar coisas boas que aconteceram com você no seu dia eu acho que a gente tá vivendo um equilíbrio muito muito tênue né? entre o estar bem né? ficar leve ficar suave só que também não negligenciar e não deixar de levar a sério né? esse vírus né? até no último episódio até mandei pra vocês no grupo lá do whatsapp né? eu achei que no nosso último episódio que a gente fez sobre o coronavírus a gente tava dando muita risada né? tipo fazer a piada ah o pangolim né? aí eu fiquei até com medo falei assim gente não tá muito good vibes não esse episódio não tá muito risadinha um bagulho que é sério sabe? e aí no fim a Maíra até falou né? tudo bem tem esses momentos de risada mas mano a gente precisa dar uma aliviada em nenhum momento vocês não tão falando que isso não é sério sabe? a gente precisa dar uma aliviada cara porque senão a gente pira de novo é a linha tênue entre não pirar e não negligenciar então tipo as notícias boas usem as notícias boas com sabedoria bom além disso acho que é acompanhar as crianças bem de perto né? incentivar a fazer brincadeiras ao mesmo tempo que elas que elas têm que compreender a seriedade do momento elas têm que continuar brincando elas têm que continuar vendo TV vendo YouTube e tentar uns momentos de leitura uns momentos de estar próximo mesmo pra gente conseguir acompanhar né? acho que isso é é sempre mas num momento como esse essa importância fica mais destacada ainda a coisa vale pros idosos ao mesmo tempo que a gente tem que ter a atenção necessária tem que colocar os idosos pra dentro de casa e infelizmente essa é a hora que a gente vai falar não vai sair acabou não tem discussão agora é a nossa vez de mandar né? fica em casa não pode sair uma coisa que eu tô fazendo é todo dia vou tentar né? todos os dias ligar pro meu vô pelo menos uma vez ao dia sabe? e falar tipo pra ele ter a rotina dele inconscientemente falar ó meu neto vai me ligar uma vez ao dia sabe? ter esse cheque na mente dele também só de perguntar e aí tá fazendo o que? sabe? e você tá achando que ele quer receber ligação sua? é né? tem também um monte de plataforma digital né? o próprio Nexo compilou algumas de museus e cursos que podem ser úteis pra gente passar o tempo também sites de coisas pra se aprender isso daí pode ser legal pra o momento que você separou pra estudar alguma coisa que é do seu interesse se você tiver esse momento separado pode ser uma fonte útil ver uma visita digital no museu um curso acho que isso pode ser bacana é eu acho que é bem legal mesmo porque entretenimento é importante né? e é importante que a gente continue fazendo isso mesmo que seja tudo pela tela do computador o que eu quero dizer é valorize as suas horas de entretenimento se necessário faça pausas ao longo do dia pra fazer atividades que não são necessariamente produtivas por exemplo ah sei lá vou fazer uma pausa aqui de 10 minutos pra ficar sei lá vendo a janela importante sei lá fazer alguma coisa que te descanse minimamente e que faça sei lá pensar em outra coisa por algum tempo uma coisa que me ajuda também é eu pensar que apesar de eu estar em quarentena ainda que eu não seja nada produtivo e eu não não faça nada de entretenimento eu estou fazendo parte de algo maior eu estou fazendo parte de uma sociedade que combinou de ficar em casa tá ligado a maioria eu estou fazendo parte de toda essa contenção contra esse vírus e estou evitando estou salvando diversas e diversas vidas sim porque eu poderia estar na rua passando pra outras pessoas sabe cada pessoa tem um potencial gigante de passar pra outras né e essas pra outras e outras né então sinta-se parte disso sabe você ao fazer quarentena tem esse propósito e não acha que é simplesmente você sair do jogo não muito pelo contrário você está contribuindo você está respeitando o trampo dos médicos tá ligado que estão nesse momento ali tipo dando o suor deles pra poder auxiliar as pessoas que estão chegando no hospital e você está aliviando o trampo deles faça parte disso é difícil porque a gente não vê né a gente não está no dia a dia ali com o médico mas você está fazendo parte disso todo dia ao ficar em casa é eu só acrescentaria né médicos as enfermeiras que estão ali na linha de frente o tempo todo os profissionais da limpeza da cidade os garis ou as farmácias que continuam abertas ou a galera do mercado então toda essa galera está todo mundo numa grande articulação pra gente conseguir vencer esse momento então faz parte do nosso respeito com esses profissionais a gente ir fazendo essa parte que é ficar em casa né é isso bom gente como essa gravação ficou um pouco grande e também esse episódio ele já é um grande disco de ouro ele já é um episódio de dicas culturais a gente não vai fazer aquele quadro de dicas culturais de dicas culturais né porque é o episódio inteiro a gente está dando dicas né a todo momento enfim então a gente já vai finalizar esse episódio queria muito agradecer a presença de vocês dois Marques e Camila obrigada Tom a gente queria também agradecer o Beto Parro e o Rafa Moritz pra vocês saberem mais do trabalho dele a gente vai botar um link aí no post sobre a peça deles inconscientemente não sei quando vai voltar mas quem sabe ela se transforme nessa nova época que a gente está vivendo certo e você que está ouvindo a gente muito obrigado segue forte fica firme aí certo se você ficou curiosidade dá uma olhada nas nossas referências e também se você quiser dar um salve pra gente financeiramente não esqueça apoia.se barra alociencia sempre muito bem-vindo beleza fiquem bem até a próxima ou quando tivermos mais fichas falou falou e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.